Música Terceira, o cooler encontrado em computadores e em aparelhos eletroeletrônicos. Vocês sabem o que é cooler? É um ventiladorzinho, tá gente? É um ventiladorzinho que quando você liga o computador, ele fica emitindo um ventinho para minimizar o aquecimento das placas internas. Porque senão elas derretem, né? Senão elas derretem. Então, ele é encontrado em computadores e em aparelhos eletroeletrônicos. É responsável pelo resfriamento do microprocessador e de outros componentes. Ele contém um ventilador que faz circular ar entre as placas difusoras de calor. No caso de computadores, as placas difusoras ficam em contato, olha aí, contato direto com o processador. Conforme a figura seguir. Sobre o processo de resfriamento desse processador, assinale a alternativa correta. Não vamos para as alternativas não. Por sinal, vou dar uma dica. Eu tenho 22 anos dando aula de cursinhos. E ensino. Também agora passei no concurso do estado. Estou, né? Também nos colégios do estado. Mas, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Não vão direto para os itens logo, não. Principalmente em física. Tente entender a questão porque os itens são muito parecidos. Vocês vão ser ludibriados. Professor, mas português, biologia, geografia... Já é o contrário, né? É bom que vocês continuem a leitura, vejam os itens, porque na maioria das vezes a resposta está onde? No texto. Ou seja, as questões da área de humanas estão no texto. As questões, as respostas estão no texto. Física, não. Física, você tem que lembrar de algumas coisas, às vezes, para você interpretar. Por exemplo, o que eu disse? Contato. Gente, contato. Tem algum processo de propagação de calor que a proximidade das moléculas é importante? Nós falamos hoje. Qual é esse processo? É a condução. Aí, agora sim, nós vamos observar os itens. Sobre o processo de resfriamento, assinale a alternativa correta. O calor é transmitido das placas difusoras para o processador e para o ar através do fenômeno da radiação. Elimina. O calor é transmitido do ar para as placas difusoras e das placas para o processador através do fenômeno da convecção. Elimina. Está vendo como é fácil eliminar itens? Se você prestar atenção. Eu já estou não diminuindo a quantidade de itens para eu poder responder. Porque, gente, isso é em todo concurso. Porque o vestibular é um concurso. Isso é em todo concurso. Quando você vai fazer uma questão, na maioria das vezes você fica em dúvida, hein? Dois itens. Na maioria das vezes isso acontece. Então, quando você elimina, você já vai jogando com a sua perspectiva de poder identificar os outros itens mais facilmente. Olha aí agora. O calor... Opa, eu tinha passado. Desculpa, né? O calor é transmitido do processador para as placas difusoras através do fenômeno de condução. Que nós falamos, né? Então, item C. D. O frio é transmitido do processador para as placas difusoras e das placas para o ar através do fenômeno da radiação. Fora. O frio é transmitido das placas difusoras para o ar através do fenômeno da radiação. Não. Por sinal, frio não é transmitido, viu? É o calor. O calor que é transmitido. Então, a resposta é o item C. O processador e as placas difusoras estão em contato. Portanto, a transmissão do calor se dá por condução. Ah, essa aí é legal demais. Deixa eu só tomar uns carocinhos d'água aqui. Eu sei que ninguém bebe aqui. Ninguém. Não, não precisa nem levantar a mão. Quando você vai fazer uma festa na sua casa, aí tem aqueles refrigerantes dos pinguins, né? Que a gente bota. Os refrigerantes dos pinguins, né? E aqui ele vai botar aqueles refrigerantezinhos. Para gelar esses refrigerantes, vocês compram, às vezes, uma saca de gelo escama. Aquele gelo escama. Pergunta a vocês. Você bota o gelo embaixo ou em cima? Em cima. Professor, se é para gelar rápido, eu boto em tudo que é canto. Não, não precisa. Não precisa. Vamos pensar no princípio da convecção. O que é mais frio, tende a ficar mais denso, não é não? Então, desce. Então, se você coloca o gelo escama em cima, ele vai resfriar ou não a parte de cima? Vai ficar mais denso, não vai? Desce. Empurrando o ar, o que é quente, para cima. Olha aí, o do barril. Deseja-se resfriar um barril de vinho, dispondo de uma única pedra de gelo. O resfriamento se dará com maior eficiência na alternativa. Aí, olha os desenhozinhos. Está embaixo, está em cima, está do lado. Está com o menor contato, está com o maior contato. Não é isso? Então, já eliminamos o A e o D. Professor, mas de lado, você não vai beber nem o vinho do lado? Você vai beber o vinho como um todo. Então, a ideia correta é que pode ser, entre as duas alternativas, o B e o C. Mas vamos olhar para cá. O gelo em contato com o barril tem a intenção de resfriar o vinho. A porção de líquido assim resfriada diminui sua densidade, tendendo a ir para a parte inferior do barril. Em outras palavras, o ideal é que o resfriamento causado pelo bloco de gelo seja tal que provoque a convecção. Sendo assim, o gelo deve ficar sobre o barril. Por isso que a gente eliminou os dois, não foi? O A e o D estão fora logo. Isso já elimina as alternativas A e D. Entre as alternativas B e C, a diferença está, pelo que a figura faz parecer, pelo menos, na área de contato. Lembra que eu falei da área de contato? Quem é que tem maior área de contato? Vamos voltar aqui para você ver o desenho. A maior área de contato é o B, não é não? O C está em pé. Então ele tem um contato menor com a parte superior. Quando eu falei do gelo escama, você vai botar só um gelinho, só num cantinho? Não. Você vai espalhar o gelo escama para ter uma maior área de contato. Isso quer dizer que a nossa alternativa correta é o item B. Ok? Essa aí também é muito legal. Umidade é o conteúdo de água presente em uma substância. No caso do ar, a água na forma de vapor pode formar um gás homogêneo e incolor. Se sua concentração no ar estiver abaixo do limite de absorção de vapor de água pelo ar. Esse limite é chamado de ponto de orvalho. Eu acho engraçado que o pessoal compra uma água dessa aqui. Aí, vixe, a água suou. Gente, ela não sua não, não é nem moringa. Isso aqui é plástico. Está suado, olha. Na realidade, o que foi isso aqui? O ambiente não tem umidade relativa. Ele está ou não mais fria? A água está ou não mais fria? Se ela está mais fria, a umidade relativa do ar condensou aqui. Não é porque ela suou. Certo? Mesma coisa com latinha, né? Latinha de refrigerante, alguma coisa desse tipo. Agora, caiu uma vez na prova do Enem sobre uma moringa. Vocês já ouviram essa questão? No interior, eu gosto muito de falar do interior, porque eu praticamente moro lá, né? Eu moro no Aquiraz. Ah, professor, mas Aquiraz não é interior. Mas é longe, né? Uns 30 quilômetros já dá para pegar para ver o mato, né? Então, o que acontece? A minha sogra, quando não tinha filtro, ela usava um pote. É o novo. Tempo do pote. Aí, o que é que acontece? O pote, ele pega e faz o que para a água ficar gelada? O pote é ou não poroso? É. O pote, aí sim, o pote pode suar, porque ele é poroso. Então, a água começa a passar pelos poros do pote. Quando ela chega na parte externa, ela começa a vaporizar. O fato dela vaporizar é que ela está perdendo energia, ela está ganhando energia e vaporizando, fazendo com que o pote fique mais frio. Olha aí. É, só pode ser inventação de nordestino, né? Nordestino é inteligente. O pote é exatamente isso, né? Ele resfria a água, porque aí sim, os poros foram, né? Foram passadas essa água pelos poros. Mas, no caso aqui da nossa garrafa, não. É a umidade relativa. Continuando. O ponto de saturação de vapor de água no ar aumenta com a temperatura. Um fato interessante, ligado à umidade do ar, é que, em um dia muito quente, o ser humano sente-se termicamente mais confortável em um ambiente de baixa umidade. Esse fato se deve ao calor. Vamos lá. A superfície... A superfície externa do corpo está à temperatura maior que a do ar. E ambos estão em contato. Quando o ar está mais seco, seu calor específico sensível é menor, absorvendo mais calor. Do corpo por condução. Isso evita que a pessoa sue. Porque, gente, o fato de eu estar aqui banhado de suor, é porque eu estou agilizando a minha retórica, agilizando os meus pensamentos, e o meu corpo começa a esquentar. Porque existem, com certeza, várias reações fisiológicas no meu corpo. Onde é que, se alguém tiver aí um visor infravermelho, se alguém tivesse um visor infravermelho, apontasse para o meu corpo, onde é que estaria mais quente nesse momento? É aqui. Essa região onde a gente está realizando a maior quantidade de reações fisiológicas. Depois que tu comes uma feijoada, uma buchada, uma panelada, vocês estão com fome, né? Depois que você come aquilo bem fraquinho, né? Porque para o Cearense é fraco. Para o Cearense é fraquinho. Assisti àquele filme Cine Hollywood, eu bolei de rir. Porque parece com a gente demais, né? É aquilo, somos nós. Então, quando você come isso aí bem fraquinho, onde é que vai estar a maior quantidade de reações fisiológicas agora? No bucho. E aí sim, aí sim, vocês vão ver que dependendo de onde estão as reações fisiológicas, nós vamos ter um aquecimento maior ou menor. Então, o fato de você suar está associado a um princípio da homeostase. Vocês já ouviram esse termo? Na biologia, se fala muito disso. Homeostase. É um princípio fisiológico do seu corpo. Tem que se adaptar a reações ambientais. Quando está muito frio, que você não sua, onde é que vai sair essa água que está sendo filtrada pelos seus rins? Na urina. Dá mais vontade de fazer xixi. Quando está quente, será que agora eu estou com vontade de ir ao banheiro? Não, porque a maioria da minha água está saindo pelos poros. Está certo? Então, isso evita que a pessoa sue. Então, o suor é benéfico. A pessoa que não sua... Agora, cuidado, né? Suor em que sentido, né, professor? Se tem aquele cheiro gostoso de cebola, isso aí não é normal. É melhor comprar um limãozinho, passar um limãozinho, pronto. Mas, o cheiro característico do suor é, sem dúvida, o cheiro de água. Normalmente é água, né? Normalmente é água. Tem gente que bebe uns, dois, né, grapetes. E aí os grapetes saem nos poros também, né? Mas, vamos continuar a nossa ideia. Isso evita que a pessoa sue, fazendo com que ela se sinta termicamente mais confortável. Então, a alternativa é, ou seja, cedido pelo corpo por condução. A gente cede menos calor, né?